Baby quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na x1, ela quer ir pro x1, tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me picar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede por via levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Tá com a marcha? Marcha? É isso Aí, tradição A tradição é o flash ligado pra cima É o pessoal gritando tipo louco Mas aí Big Mike, a única coisa que vai ficar ligado é o flash Em dois rounds você vai ver seu brilho apagando pouco a pouco Porque eu vou te matar e eu vou rachar seu coco Eu vou provar pra você que até o seu muito perto de mim quando você rima vira pouco Pode virar pouco, ninguém falou que não aumentaria Os flashes da noite ou os flashes do dia Eu não sou flash, eu sou uma luz que ilumina e tá sempre tardia Porque sinceramente é melhor tampar o olho já que pode causar o efeito negativo pra MC que tem epilepsia Eu não tenho epilepsia, muito menos miopia Mas aí, parça, você que deve ter algum problema de vista Porque enquanto eu tava correndo, meu corre, você não via Você falou que você não é o flash? Eu sou o flash, tudo bem Sabe por quê? Tô te batendo hoje e já corri pra te bater semana que vem Já correu pra me bater semana que vem? Afinal das contas, você quer ser apressado e nessa aí nós aprendemos que apressado nunca vai comer bem E você não entende que você não manda rima na hora O seu problema da semana que vem é que você não vai chegar nela se eu te matar no agora Sem maldade, mano, mas eu já disse que você vai perder Se eu te matar na agora, é uma hipótese que não vai acontecer Justamente porque eu tô pronto pra debater E eu tô aqui de frente, diferente de você, minha opção nunca foi correr Sua opção nunca foi correr Por isso que eu vou te dizer O fato de ser uma hipótese já tira o que você falou de ser impossível de acontecer Afinal das contas, mano, você não entendeu o que eu falei? Se é uma hipótese, é uma coisa que eu cheguei, continuei e conquistei Realmente, você fez uma hipótese e eu desenrolo Eu vou fazer uma metáfora, você ganharia hoje, mas só se você fosse o Apollo É desse jeito que o mundo eu controlo Você vai ser muito underground depois da batalha de hoje, quando eu te enterrar no subsolo É, no subsolo eu já tô, foi de lá que eu vim Afinal das contas, essas paradas eu não esqueci Já que você é bom de português, acho que qualquer dramática serve Falar que eu apensei o Apollo é muito bom, chega a ser mais grave do que o hipérbole Fechou, fechou fechando o rapaziada Aí rapaziada, na moral é a final, então vamos fazer muito barulho pra essa batalha Daquele jeitão, então já vamos na votação, né não? Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou Barulho pra quem gostou das rimas do Big Mike O que? Tá bom o Landério, tudo que vai volta, daquele jeitão Então vamos puxar um grito naquela vibe Pra todas as minas firmes e pra todos os cabra da festa Diga o zona! Leste! Zona! Leste! Pra todas as minas firmes e pra todos os cabra da festa Diga zona! Leste! Zona! Leste! Uu! 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 Uuu! Ae! Você falou que você vai me enterrar abaixo do solo É sério Apolo! Essas ideias aí, eu mesmo que exploro Pra mim isso daí não é uma realidade nova Quando eu entrei pro rap eu já tava com meu pé na cova E eu te respeito, você tava com o pé na cova mas hoje vai perder porque não começou o dia com o pé direito E é desse jeito que eu vou matar o bigão Já que o papo era português, eu sou o sujeito homem Que vai deixar esse sujeito oculto no caixão O sujeito pode ser oculto Mas nunca puto Eu executo, você fica de luto Realmente, você falou Que vai até me deixar no caixão Abaixo do solo é muito mais fácil Porque eu aprendi a enxergar na escuridão Você aprendeu a enxergar na escuridão E isso a gente releva Mas aí, cuzão, eu fiz meu corre com as minhas pernas E eu te matei com informação E isso você não leva Já que você aprende a enxergar na escuridão Eu sou seu filme de terror, no naipe homem das trevas No naipe homem das trevas Que era o homem na escuridão Eu lembro desse filme, que aliás é uma ficção E sinceramente, igual um filme de terror Você tem uma disposição Porque essa dentro de uma tela de quem te assiste Que você é uma assombração Foi inteligente, realmente Já você é dentro da tela E é uma assombração pessoalmente Mas não porque assusta E sim porque não dá pra enxergar e compatibilizar Mas não importa o que você manda Quanto custa o seu verso Me fala que eu vou pagar Realmente, o que você disse Mais indiferente do que eu sou aparente Eu sou transparente A assombração, infelizmente o apolo É o resto de coisas que assombração Mas as sombras só existem por causa do brilho do sol Que é o Deus que tem no meu nome Você é o peixe no anzol E não importa se você vai apagar o brilho E não reina Porque assim como o brilho do sol É bonito de enxergar Mas se chegar muito perto queima Se chegar muito perto queima Se ficar muito longe aquece Se chegar muito longe realmente Às vezes esquece Você é o brilho do sol Mas não é porque você merece É o mesmo sol que quando tá quente demais No meio da batalha sempre apodrece Como que apodrece, cuzão? Eu acho que você não conhece a Leste Você não veio aqui em outras edições O sol pra nós é suave E o sol deixa tranquilão Se tiver 40 graus A plateia vai tá curtindo E vai tá gritando E todo mundo com copão Mas isso não é só por curtição Eu tinha falado sobre o sol E sobre toda a exposição Você se acha o sol? Deve ser isso daí Só porque você tá vendo os outros astros Todos em volta de si Realmente todo mundo é astro Todo mundo aqui já tem uma caminhada Que realmente deixou um rastro E fez isso ir à frente sem ser piada Mas pra mim já tá suave Meu mano Eu vou te explicar Eu concordo que todo mundo da plateia é astro Inclusive eu Você é só poeira estelar O que vocês acham? O que vocês acham? Sinceridade É isso E aí? Você quer o terceiro? O que você começa? Oito Você começa? Ah, Big Mike Ué, um Big Mike Terceiro round da final, rapaziada! Muita vibe! Vamos lá em cima então, vamos mandar essa última parte Cadê as luzes? Cadê as luzes? Mostra as luzes! Vem com flash lá em cima daquele jeitão Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Não sei quem vê! Sangue! Vai correr! Sangue! Vão! 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 Assim como na terra, no universo, as coisas são fruto de muita luta Você falou que eu sou a poeira e na constelação com o tempo ela se reagrupa Como você disse, o Big Mike é uma poeira cósmica Porque ao mesmo tempo que eu sou o passado de uma geração, eu sou o futuro da próxima Não, não, não! Você vai entender o que aconteceu! Você fez um argumento burro e nessa não floresceu Sabe por que que seu argumento não pereceu? Como você é uma estrela, você é apenas um passado de algo que já morreu Algo que já morreu, mas mesmo assim as pessoas miram e admiram aqueles que existiram E sempre coexistiram com as coisas que agiram Eu sou o passado de algo que já morreu, assim como o Sabota Porque é quando a gente morre e vira exemplo que as pessoas notam Não! Isso é questão do seu ponto de vista Eu não quero ser assim na minha carreira como artista Eu vou deixar esse lado pra você porque eu não vim pra terra gastar saliva Então você pode ser uma estrela que brilha dentro do caixão Que eu ainda vou brilhar em terra e é como lenda viva Mas se eu brilho dentro do caixão, quer dizer que vivo eu também fiz minha história Tive minhas falhas, meus tropeços e também as minhas glórias É isso que eu quero que você entenda Quem brilha em vida vira história, quem morre e brilha vira lenda Eu poderia concordar com você em partes, mas isso não é verdade Tem tantos artistas que não são valorizados em vida e disso precisa de necessidade Sabe por que? Eu quero morrer rico e eu não quero morrer pobre Se toda lenda é valorizada viva, fala isso pro Van Gogh O Van Gogh tava nos livros da escola que eu estudei Eu admito, aquela hora eu era aluno que não fazia bonito Eu não valorizei, só que sinceramente mano Vê se você almeja e você aumenta O Van Gogh ainda vale muita história pra todos aqueles que enxergam tudo que ele representa Realmente, mas o Van Gogh era artista e não era MC Mas tipo ele, você vai querer arrancar uma orelha de tanta pante que você vai ouvir Sabe por que? Guardei no bolso, o Van Gogh só gira sol O Apolo vai girar seu pescoço e seu crânio todo Você pode fazer isso, vai ser a movimentação Só que do meu corpo eu não vou abrir mão Eu vou arrancar minha orelha, nisso aí tá firmão Porque é o mais próximo que o Apolo vai chegar de me fazer uma mutilação Não, 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 nós te acusam Eu também arranco seu dedo e saio com a polinha Pra combinar com o olho japonês de Yakuza E vai ser assim que sua casa cai no estilo batossite, cortando igual samurai Fechou, fechou, fechou no barulho pra essa batalha É a última da noite Barulho pra essa batalha É a última da noite Daquele jeitão Ae, antes do barulho, barulho pra todos os MC's que passaram por aqui hoje, certo? É isso Daquele jeitão, vamos na votação, né? É o Mad Max, só pode ter um Barulho pras rimas do Big Mike Barulho pra quem gostou das rimas de Apolo É isso mesmo, rapaziada, então só pra confirmar Big Mike Barulho 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 Ae, muito barulho pro Big Mike aí nessa porra Barulho Barulho Estamos combinando, estamos combinando Vai passar na mão, cuidado com quem Vem nós do busão, hum, hum Mó situação, guardinha parou, ela com a irmã na mão, ah Se eu guarda, pera, que eu prendi no zíper Eu fui mó sequela, então, hum Tchau